Um piloto, ele estava vindo com o avião dele para fazer o pouso. Aí, quando ele veio para fazer o pouso, ele acabou percebendo que não tinha segurança suficiente para ele fazer o pouso. Então, o que ele fez? Ele arremeteu. Foi-se embora. A empresa, a companhia aérea, ela tinha um procedimento de que se o piloto fizesse a arremetida, ele tinha que, imediatamente, quando ele pousasse o avião em segurança, ele tinha que ser afastado do trabalho e tinha que ser feita uma análise de por que ele tinha feito aquela arremetida. E esse piloto, nesse caso, o piloto que estava nesse voo aqui, ele era um cara ultra experiente. Um cara que já tinha não sei quantas mil horas de voo. Um cara super experiente. Mas aí, ele fez a arremetida, né? Ou seja, ele vinha com o avião para pousar, ele percebeu que não dava para pousar, ele simplesmente decolou e foi-se embora. E depois veio e pousou o avião tranquilo. Ou seja, houve perdas humanas? Não. O que houve ali? No máximo, gastou um pouquinho a borracha do pneu, do trem de pouso, e gastou mais combustível para fazer o avião dar a volta e tal. E talvez pode ser que atrasou um outro voo também, que vinha para pousar logo em seguida, mas ninguém morreu. Aí, olha o que a empresa aérea fez. E imediatamente, quando o cara fez a arremetida, pousou o avião, ele foi imediatamente afastado do trabalho, corta o salário dele, porque imediatamente, enquanto não é concluída a análise do acidente, ele fica sem receber, e pegou o cara ultra experiente e falou, olha, já sei qual é o problema desse camarada. O problema dele é falta de treinamento. pega o piloto e leva ele para pilotar no simulador, mas não sei quantas centenas de horas. Então, olha que coisa. Você pega um cara ultra experiente na atividade e põe ele para pilotar no simulador, porque no julgamento dele não era seguro pousar aquele avião e ele arremeteu. E tem-se vários outros casos onde o piloto poderia ter arremetido, mas resolveu não arremeter e acabou saindo com o avião da pista e tudo mais. Então, quer dizer, nesse caso, foi dos males o menor. Ele arremeteu e pousou em segurança. E a reflexão é, quantas vezes a gente faz isso na área de segurança trabalho também, né? Você pega um trabalhador, por exemplo, serralheiro ou não sei o quê, o cara experiente na área, 5, 10, 15, 20 anos de atividade, aí o cara vai sofrer um acidente, medida de controle, treinamento. E aí, quem é que vai dar esse treinamento de segurança para ele? Eu. Que experiência que eu tenho? Vamos pensar que esse cara opera uma serra circular, daquela de construção civil que tem bancada, e tem a coifa. Vamos pensar que ele opera uma serra circular. E aí, cortou o dedo, não sei o quê, ou sofreu um acidente, relou a mão, babá. Medida de controle e treinamento. Ele não seguiu o procedimento de trabalho, medida de controle e treinamento. Quem vai me fazer o treinamento? Eu. A pergunta é, quantas horas de experiência eu tenho na serra circular? Nenhuma. Olha que absurdo que a gente faz na segurança trabalho. Você pega um cara ultra experiente numa serra circular, coloca ele numa sala de treinamento, para ele ouvir sobre o trabalho que ele faz há 5, 10, 15 anos, e ele vai ouvir isso de uma pessoa que não entende bolhufas do trabalho dele. A gente faz isso na segurança trabalho, mas faz isso com muita frequência, de colocar como medida de controle treinamento para trabalhadores experientes, e ainda quem dá esse treinamento é alguém que não tem experiência. Então, as empresas precisam rever isso. Assim como a companhia aérea reviu isso. Hoje você tem companhias aéreas que, se acontece um acidente, se acontece uma situação como essa, em casos onde o piloto é afastado, em casos, não é nem sempre que ele é afastado, não. Nos casos que ele é afastado, mesmo assim ele continua recebendo salário até o final das investigações, porque ele também tem contas para pagar. Então, você punir o cara por conta de uma arremetida, sendo que não morreu ninguém, não teve nada de errado, no máximo teve um pouquinho de gasto financeiro, é um absurdo. E a gente faz isso muito na área de segurança. Tudo se resolve com treinamento. Então, o que eu sempre digo nos meus cursos, se a medida de controle da sua análise de acidente é treinamento, provavelmente essa medida de controle está errada. E aí E aí